A equipa do PICV é vencer todas as eleições de 2016. Naturalmente que nós assumimos esse desafio e estamos dispostos para trabalhar afincadamente para podermos vencer esses embates peitorais de 2016. Eu, enquanto presidente do PICV, tenho pedido a cada militante, esteja onde estiver, para nos dedicarmos, a partir de hoje, na conquista desta vitória, em prol de Cabo Verde. Cabo Verde precisa que o PICV continue a governar o país, precisa dar continuidade a este processo de transformação, agora com novos patamares de desenvolvimento económico e social. Vamos juntos fazer essa caminhada. Naturalmente que o encontro ontem foi muito bom e envolveu todas as frontilhas de Santo Antão, os eleitos nacionais, os eleitos municipais, a Comissão Política Regional, os setores destacados personalidades do PICV na ilha e o panorama é muito bom, a perspectiva é extremamente positiva, mas qualquer vitória se alcança com muitos trabalhos, com afinco, com empenhamento, com dedicação e com emprego. E é este empenho, este trabalho, esta entrega, este empenho que nós estaremos a empreender, que nós estaremos a utilizar para construirmos de forma clara, sólida, unida e coesa estas vitórias de 2016. E a nível ontem? Naturalmente que o partido estará nos órgãos próprios, nos momentos próprios, a traçar as estratégias para levar o partido à vitória. É importante que estejamos sempre cientes que, para nós, Cabo Verde está em primeiro lugar e o PICV, em todas as escolhas que fizer, deve fazê-las consciente de que os interesses dos cabos medianos e das cabos medianas é que devem estar em primeiro lugar. Portanto, nos órgãos próprios, no momento próprio, o partido estará a comunicar as estratégias, tendo em conta, que eu sempre fui ecologista e sempre o referi, de uma liderança em que as vantagens são construídas colectivamente. Portanto, o presidente do partido manifesta a posição do partido, mas até por uma questão de legitimidade, deve ouvir as bases e fazer com que as bases que decidam sobre aquilo que seja de mais importante para o partido. Essas bases já estão lançadas? Essa discussão já está lançada? Já está a ser rependida. Ao fim e ao cabo, eu ontem, quando está no encontro, já podemos estar em São Vicente, já podemos reunir com vários setores da Ilha de Santiago e pouco concluímos com esse caminho, com serenidade, com calma, mas com absoluto empenho e com muita convicção nas vitórias das organizações. Vamos dirigir agora um encontro com as mulheres de Santo Antão, aqui nesta escola. O que a mensagem nos vai transmitir? A mensagem que endereça a todas as mulheres que há jovens, a essas corajosas mulheres espalhadas e pelos quatro cantos do mundo da nossa diáspora, que continuemos a dar cartas e o que tange às memorias que vimos proporcionando, à prosperidade que vimos garantindo e, sobretudo, à igualdade de oportunidades pela qual vimos batalhando. Que trabalhemos mais, que iremos mais, para que garantamos uma efetiva, real e plena igualdade de oportunidades e que estejamos em condições de juntas provarmos que a mulher cabo-verdiana, que foi determinante na luta pela devastação, que foi fundamental na construção do Estado de Cabo Verde e que tem tido um papel funcral nesses últimos anos da transformação do país, que continua a gostar, que está disponível, que está preparado para, em qualquer momento, em qualquer lugar, ocupados lugares e meios da construção do destino de Cabo Verde. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto